A Defensoria Pública em Araçuaí está com as inscrições abertas para o mutirão das famílias que tem o interesse em converter a união estável em casamento na cidade. Quem vai falar sobre esse assunto é o Fantônio Pesso. É, só vale para Araçuaí, né Fantônio, que eu já ia indicar o Lamonier para procurar a turma da Defensoria lá, mas é só para Araçuaí, né? Pois é, Nicomédias. Então, vamos ressaltar aqui, já vou destacar, o mutirão acontece nos dias 24 e 25 de outubro, mas as inscrições terminam no dia 11 de outubro. Vai deixar para a última hora? Não. Então vá lá, faça a sua inscrição. Onde? Anote aí, a Rua Montes Claros, 1095, no bairro Santa Tereza, também conhecido como local do Fórum, na cidade de Araçuaí. Você vai lá no Centro Judicial de Solução de Conflitos e de Cidadania, o SEJUSC, faz a sua inscrição, munido dos seus documentos, podem ser resolvidos nesse mutirão da Defensoria. Aquelas questões de família, divórcio, separação, pensão alimentícia, guarda de filhos, todos os assuntos referentes aos assuntos de família, você pode resolver nesse mutirão da Defensoria Pública. Então, vale ressaltar, acontece nos dias 24 e 25 de outubro, mas as inscrições têm que ser feitas até o dia 11 de outubro, na Rua Montes Claros, 1095, no bairro Santa Tereza, no Fórum de Araçuaí. O horário é de 12 às 18 horas, também coincide de meio-dia às 6, né? E você pode fazer contato através do telefone WhatsApp 98451-1321. Vou repetir o WhatsApp, não anotou? Não, pega a caneta, anota aí rapidinho. 98451-1321. Então, participe, é um momento importante para que as pessoas possam resolver as suas demandas de família. E nós vamos voltar a falar mais desse mutirão, alertar, se você esquecer, pode deixar que a gente lembra. O importante é que as pessoas participem e resolvam as suas questões de família, Nicometes. É isso aí, resolver fica em ordem, né, Fantoni? É bom ficar em ordem. Fantoni, enquanto você falava, o Panterinha deixou tudo escrito lá, ó. Rua Montes Claros, 1095, Santa Tereza, Araçuaí. Referência ao Fórum. Colocou lá, telefone 33 98451-1321, WhatsApp. Porque você, Fantoni, que nem eu, é da época que as pessoas tinham que anotar, né? O locutor falava assim, pega a caneta e papel e anota. Hoje não é assim mais não, Fantoni. Hoje o pessoal pega seu telefone e fotografa a tela. Ei, Fantoni. Não é fácil não, Fantoni pensa. Passi-se. Obrigado.